Iwitikata zakubari muru hander gwachu Awariko awakristo wafuganone Iwitikata zakubari muru hander gwachu Tkwari kuwa tkwara misguibu nguritu tachibu kwa Iwitikata zakubari muru hander gwachu Awariko awakristo wafuganone Iwitikata zakubari muru hander gwachu Tkwari kuwa tkwara misguibu nguritu tachibu kwa Iwitikata zakubari muru hander gwachu Iwitikata zakubari muru hander gwachu Iwitikata zakubari muru hander gwachu Awariko awakristo wafuganone Iwitikata zakubari muru hander gwachu Tkwari kuwa tkwara misguibu nguritu tachibu kwa Iwitikata zakubari muru hander gwachu Iwitikata zakubari muru hander gwachu Amém. Obrigado por assistir A gente só faz um cara que é um estado com relação com as outras de comunidades com as outras pessoas. Os pais são muito bem. Eu também estamos respondendo com Asicias, 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 Infranceses, Asicias, 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 Asicias... Ais da Ángeles, Asicias. Em nossa companhia, nós temos uma competição sobre a sua história. Eu me lembro que nósénervamos algumas pessoas. Essas pessoas não entendem nada. A gente quer dizer que o pessoal que é morreria. São os professores, que não eram. Você é só. O pessoal é que eles vão vir ler. Nós somos aí? Nós temos um presente, nós temos uma coisa bem, sabe que eles vão vir lá? Eles vão vir lá? Aleluia. Braga, ele disse que ela estava fazendo isto. Ele disse que ela estava com um Jamil. Nãoуйте, mas o cara foi na frente. Ele disse que ela estava fazendo isso. Ele disse que ele disse que ela estava fazendo isso. A ideia de que ele passou a fazer isso. Ele disse que ela esteja com a fronteiro. Eu passo a passo. Por isso que eu soube de ontem. Eu soube de eles. Já era de pastor, E já era de uma palavra genética e de todas as pessoas. Eu era para fazer a sua vida. Eu era de طonis. Pois é, eu vou fazer isso. A gente vai fazer isso, e eu vou fazer isso. Porque eu não sei que eles não vão fazer isso. Não conseguem fazer isso, mas não conseguem fazer isso. Não conseguem fazer isso nas minhas funções. Não conseguem fazer isso para fazer isso. E aí, o que você quer dizer? A menina das pessoas que eu me aposso. Daí a gente que eu vou fazer isso lá. A gente que eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso lá na casa. Você pode fazer isso lá em casa. Você pode fazer isso lá. Quando eu vou fazer isso lá dentro de você. Mas estão me abriando com isso aqui. Isso aí tudo? Eu vou fazer isso aí The Jesus que eu faço aqui. Eu estou fazendo isso. Eu faço isso aqui na casa. Que eu acho que você tem que eu fazer isso aqui. A gente nunca es troca, não conhece o desafio, não é um prazerão. A gente não sabe mais do que escolha e o seu apoio, mas o meu prédio quer dizer. Não é isso que você não sabe, não é que é isso que você não sabe. onde a gente estava nos Estados Unidos aqui na Plata. Desde o Brasil, a gente estava olhando para o futuro. Elas estão serem comidas para não ser tratados de PMH quando estamos nos outros. Os Estados Unidos tinham alguns produtos para o Brasil. Elas estão tentando corrida os Estados Unidos. Eles estão precisando de 2021 para o Brasil. Quando eles estão me julgando, a gente mais viria sua obrigação. é seri smart. Smart é omovido. Sustainable, S, Achievable, A, Measurable, M, Realistic, AL, C,R, In Time, T, Smart. Nihije guseinga, oko objetivo ísmart, mbere ima, mchishuaguse na seijirindegi. Porquam? Ngombo guseijirindegi. Naihandol inga kutai ima, nihimai. Naihandol inga gute. O que é o que é o que é? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. com ase de conversar. E aqui embaixo, ela vai ir falando muito sobre nós. A gente fala aqui, ela vai ficar com queira, ela fica e vai ficar com de руки, o que você vai ficar com a gente. Então, ela avisa, E daí não tem uma vizinha que ficou triste, a bota do skate. Os filhos de cada homem estão se torne ao lado. E elas chiam lá para ter uma vizinha. E essas vizinha mesmas. Eu diria que eu te amo. Eu te amo então. Eu não tenho nada. então ela diz que o almoço o foco que for ativar e ativar a vida, ela diz que o almoço ele era tão triste, ela diz que o almoço ele era tão triste, e ela diz que era feliz né? Porque eu estava comprando Instead, enquanto as outras pessoas não se falavam, com o almoço, mas não as imaginas que se tratasse de however, E quando eu falava a vida, o almoço, que eu não vou falar com o almoço, como sempre se monta a comunicação. Não é problema, mas não estamos lendo sua vontade. Quando o povo andando era tão grande, o povo e o povo foi um nome pela comunicação e o povo que se sentou aqui. Se desenvolver a forma prática, você tem que viajar e deixar a mente. Agora, vamos pela sua ação. Quando você morrer, você não pode fazer isso, quando ela fornecer nos planos, você tem que fazer isso. Você se torna a fazer isso e fazer isso também. O que você atalha, a ser a vida de todas as outras pessoas, a ser a vida em seus amigos e os vizos. Porque ela é atalha, porque ela se chama de raiseos de canμέras, Então, vamos lá, vamos lá. Nós nos movimos nessa vida. Porque ele não estava pecado. Porque ele não estava me dizendo que eu não viajava e eu era mais forte. Porque ele estava me dizendo que ele não estava fechando. Seu chile de Cristo era mais forte de nós. Devemos ter feito um filho para melhorar a Deus. Mas em seguido, ele esteja a nossa vida. A gente não sabe como se trocar, não sabe como se trocar a gente. Não sabe como se trocar. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, 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 uh... Agora, eu comecei, você achar que eles nevem a fazer dinheiro. Eles não têm tudo como aceitação. Não há nada. Jesus deve fazer dinheiro. Vamos lá. A gente deve fazer dinheiro. E a gente acha que eles não têm dinheiro. Não, 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 não. O que você quer dizer? Bem-vindo. Um dia diferente. Tudo bem? Um dia diferente. Um dia diferente. É uma boa pergunta. 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 É uma boa pergunta.